Gente, olha esses moletons da Nerd Explosion. Veio esses dois aqui, tá? E veio mais um que eu não tava esperando por ele. Eu tô assim, tipo, assustando, sabe? Mas antes de mostrar ele, eu vou mostrar aqui pra vocês. A parte de trás desse moletom de Shingeki. Gente, absurdo de lindo. Esse do Itachi, maravilhoso também. Enfim, eu estava mostrando o do Itachi pra vocês que é maravilhoso. E agora eu vou mostrar esse aqui. Que, gente, tipo, é meu favorito. Eu não sabia que eles iam me mandar isso aqui. Foi, tipo, totalmente surpresa. Eu tô muito apaixonada nisso aqui. Olha que homem, gente, perfeito. Olha esse moletom, a cor dele, a manga dele, é tudo tão lindo.